Boa tarde a todos, todas as mulheres também que aqui estão presentes. Fico feliz de ver a participação aqui das mulheres. Havendo coro regional, regimental, perdão, dou início à primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura. E hoje essa reunião é para nós discutirmos sobre a segurança nas escolas, devido ao que tem acontecido, os últimos acontecimentos lá em São Paulo, onde entraram na escola e houve assassinato, mortes, e isso vem acontecendo. E nós queremos aqui hoje, nessa Comissão da Criança e do Adolescente, discutir o que nós podemos fazer para não acontecer mais essa violência que tem tirado a vida de adolescentes, das nossas crianças. E para nós discutirmos hoje, eu quero agradecer aqui a presença da nobre deputada Carminati, a quem eu estimo muito, a deputada Paulinha, faz parte dessa comissão, o pastor Jair Mioto, esse homem de Deus, e a todos. Agora chegou aqui também a deputada Ana Campagnolo. E queremos chamar para mim, para compor à mesa, o secretário de Estado da Educação, o senhor Natalino Onjoni. É um prazer tê-lo aqui. E também o secretário da Segurança, ele está também em uma reunião, já está descendo. O promotor de Justiça do Centro de Apoio da Infância e Juventude, doutor João de Carvalho Botelho. É uma honra, um homem que é comprometido com essa causa, é uma honra tê-lo aqui. Também um advogado da Infância e Juventude da Defensoria Pública e presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, o doutor Enio Gentil Vieira Júnior. É uma honra, doutor, tê-lo aqui nessa comissão. E também representante da FECAM e consultora em Educação, a senhora Gilmara da Silva. Prazer, dona Gilmara. Então, nós hoje, nesta comissão, queremos discutir sobre o que nós podemos fazer para que as nossas crianças e adolescentes, o deputado João Valdir Cabalquini, sempre confundo com o filho, Valdir Cabalquini, é uma honra tê-lo aqui. Então, queremos discutir hoje sobre a segurança das nossas crianças na escola para que elas não venham ficar vulneráveis a essa violência que tem acontecido. Então, passo a palavra aqui hoje ao doutor João, que é o nosso promotor de justiça da infância e adolescente, para nós vermos, debatermos aqui, discutirmos aqui hoje o que nós podemos fazer para que não haja esses acontecidos que venham ceifar famílias e adolescentes no nosso país. Por favor, doutor. Boa tarde a todas e a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer ao deputado Sérgio Mota, presidente da comissão, pelo convite e por ter organizado essa reunião. Isso demonstra a importância que o Parlamento catarinense dá a esse tema tão sensível que ganhou ainda mais destaque nos últimos tempos, infelizmente, no país. Cumprimentar aos deputados, ao secretário Natalino, ao meu querido colega e amigo Enio, à professora Gilmara também. Dizer que, de fato, deputado Sérgio, nós temos uma situação bastante complexa no que diz respeito à questão da segurança nas escolas e, diria mais, nós temos que debater uma questão mais ampla, que é a construção de uma cultura de paz nas escolas, para além da segurança, que é um dos aspectos, me parece, desse tema tão complexo que é a segurança nas escolas. Há um pensador americano chamado Henry Louis Mencken, e ele disse que, tem uma frase dele que eu gosto muito, e ele disse, certa vez, que respostas simples para problemas complexos geralmente estão erradas. Então, me preocupa também algumas soluções simples que às vezes aparecem, seja na mídia, seja em debates que nós temos enfrentado nos últimos tempos, que certamente não vão resolver, de fato, o problema, porque não é um problema simples de ser resolvido também. No âmbito do Ministério Público, esta é uma preocupação já de longa data do Ministério Público de Santa Catarina. Eu queria apontar só para alguns caminhos para iniciar o debate e que a gente possa construir, a partir deste momento, uma parceria ainda mais forte do que já temos com o Parlamento, com a Secretaria de Educação e com os demais órgãos. Mas esse tema da segurança nas escolas e da prevenção, a violência nas escolas, não fugiu ao escopo de atuação do Ministério Público. E, entre algumas iniciativas que eu poderia elencar aqui para os novos deputados, a primeira delas é um programa já constituído, estabelecido, que todos conhecem no Estado, que é o Programa Apoia, Aviso por Infrequência do Aluno, que somente no ano passado resgatou mais de 18 mil alunos para as salas de aula. Gostaria de lembrar que aquele rapaz que cometeu esse ato lá em Suzano, ele estava evadido, ele estava em situação de evasão escolar. E o Apoia tem esse trabalho de resgatar esses alunos para a sala de aula e fazer com que eles lá permaneçam. E aí nós podemos avançar também no Apoia, e é uma pauta que a gente pode discutir logo em seguida. Também, no ano de 2017, nós lançamos uma nota técnica que trabalha a questão da indisciplina escolar e, logo em seguida, isso foi construído a quatro mãos, na época, o secretário de Champs, à frente da Secretaria de Educação, uma portaria que saiu da Secretaria de Educação, disciplinando a questão de como a escola deve lidar nas situações que seja, eventualmente, uma transferência do aluno e assim por diante. E, no mais, o governo do Estado já tem uma... Isso o secretário certamente vai poder aprofundar. Já tem uma política escrita e desenhada, que são os Núcleos de Estudos e Prevenção à Violência, os NEPRES, que até trouxe a cartilha aqui para a gente poder apresentar e discutir isso com os deputados, porque é importante, é uma política que já está construída, mas nós temos que tirá-la do papel. E, para isso, nós precisamos, de fato, de recursos humanos, nós precisamos de estrutura física, nós precisamos de vontade política. E, para isso, o Ministério Público certamente é parceiro, nós temos algumas estratégias já em tratativa, já tínhamos em tratativa na gestão anterior, mas continuamos nesta agora, também para como transformar esta política, que, na minha visão, é muito bem escrita, é muito bem construída, como tirá-la do papel e transformá-la na realidade concreta, para que a gente possa prevenir esses atos de indisciplina, atos de violência que são praticados dentro da escola. Inicialmente, serão essas as minhas considerações, agradecendo novamente o convite. Obrigado, doutor João. E eu também acredito nisso. Acho que, no nosso país, a gente está aqui numa casa de lei, de fazer projetos, mas acho que precisamos recumprir os projetos, as leis, projetos de leis que já existem, fazê-los sair, como o senhor falou, do papel. E agora eu passo a palavra ao nosso senhor secretário, Natalino, para que ele faça uso da sua palavra. Muito boa tarde a todos. Agradeço ao deputado Sérgio Mota pelo convite. Saúde aos deputados Luciane Carminati, Ana Carolina Campagnolo, Rodrigo Cobalchini, já estiveram conversando conosco, alguns de mais de uma oportunidade. E a equipe da secretaria que me acompanha, secretária de junta, diretora de ensino, nossas técnicas, que trabalham exatamente no núcleo que o colega acabou de citar. Então, esse núcleo, na verdade, nós já estamos executando, já está rodando nas nossas escolas, só que eu penso que o Estado, o Estado, via de regra, ele tem atuado no efeito, e não na causa. Eu tenho falado isso, e estou repetindo, não só nessa ocasião, mas em outras ocasiões também. E eu vejo que, pela educação, pela educação, a gente tem a oportunidade de atuar na causa, antes que o problema aconteça. Porque, se a gente tem um belo programa de atendimento, depois que a violência aconteceu, é melhor que a violência não aconteça. E a nossa forma de fazer isso é pela educação. Em vários aspectos que a gente tem, como Estado, como responsabilidade do Estado, via de regra, o Estado age no efeito, e não na causa. Como nós não entramos dentro das casas, das famílias, porque o binômio, família e escola, precisa trabalhar em conjunto. Quanto mais forte for essa relação, sábado a gente teve o dia da família na escola, e a nossa fala, para que todos usássemos aquele momento para conclamar a participação dos pais no processo de educação. Então, quanto mais forte for essa interação, o binômio família e escola, tanto melhor nós vamos melhor educar as crianças e agir antes que a violência aconteça. É um tema bastante complexo, como todos bem sabemos, mas da parte da Secretaria da Educação, nós temos concentrado esforços para atuar de forma preventiva, antes que o problema aconteça. Nesse sentido, há um programa de capacitação e qualificação dos professores, há um programa de qualificação da nossa equipe pedagógica, para que a gente atue fortemente em todas as regiões do Estado. Além disso, nós estamos discutindo uma ação conjunta da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança Pública e também com a Polícia Militar para garantirmos, então, que a nossa escola seja esse ambiente seguro, esse ambiente acolhedor, esse ambiente que transmita confiança, segurança aos pais e, evidentemente, aos estudantes. Esta ação está bem adiantada e nós esperamos, em breve, já colocarmos em ação, pelo menos em algumas das nossas escolas, porque, quando a gente pensa em trabalhar em parceria com a Polícia Militar, há sempre uma preocupação com o efetivo. Em alguns casos, se fala nos profissionais que estão hoje na reserva, do CETISP, mas que também há uma limitação e já tem outras atividades que os envolvem, como, por exemplo, o programa Proerde, que todos conhecem. Então, isso está em curso e o que a gente vai fazer é selecionar algumas escolas daquelas regiões, principalmente das regiões onde as escolas estão localizadas, em regiões mais vulneráveis, para já dar aquela resposta mais rápida do Estado. A gente trabalha muito com o princípio da teoria das janelas quebradas, que é a nossa ação rápida quando há um sinal de necessidade de intervenção, porque, se a gente agir rapidamente, nós vamos evitar que aquele pequeno incidente possa se transformar num grande incidente e que vai exigir um esforço muito maior. Então, é dessa forma que nós temos trabalhado e orientado toda a nossa equipe para que a gente, usando a educação, nós consigamos blindar ao máximo possível situações como essas que aconteceram. Quando aconteceu o fato, alguns deputados, inclusive a deputada Luciane Carminati, nos procurou, trocamos ideias sobre, essa discussão que nós estamos fazendo e a nossa fala sempre foi no sentido de, eu vou colocar entre aspas, deputado, com a devida permissão, esvaziarmos a pauta. Porque a nossa preocupação é que, se nós inflamarmos a pauta, nós podemos despertar em alguns estudantes o sentimento de que, opa, estão prestando atenção, então eu vou também me mostrar, isso seria muito prejudicial. Então, acho que o conclame que a gente faz como Secretaria da Educação é para que a gente tenha esse conceito de discutirmos, sim, mas mais do que discutirmos, deputado, que a gente haja no sentido de atuarmos para que o problema não aconteça. Depois de acontecer, via de regra, é bem mais difícil de nós contornarmos. Então, é dessa maneira que nós temos conduzido os trabalhos na Secretaria da Educação em conjunto, em parceria com os órgãos que têm responsabilidade sobre, para garantir a segurança para os nossos estudantes. Seriam essas as minhas primeiras considerações. Obrigado, secretário. Vamos ouvir agora o doutor Enio. Boa tarde a todos, a todas. Eu cumprimento os deputados na pessoa do presidente dessa comissão, Sérgio Mota. Honradamente, representando aqui a OAB, aceitei o convite de participar dessa primeira reunião da Comissão da Criança e do Adolescente, com quem eu já contribuí em outros momentos. O tema da segurança nas escolas, a segurança dos estudantes, a segurança das crianças e adolescentes é extremamente delicado. E, sim, nasceu, nesse momento, em razão da tragédia, da crueldade, da violência severa que ocorreu um evento recente. Mas acho importante que nós discutamos aqui a violência do dia a dia. Porque eventos desses, nós esperamos que não aconteçam com tanta frequência, qual foi o anterior, não que isso não enseje alguma atenção e cuidado e discussão acerca da segurança. Mas a violência em âmbito escolar tem uma série de outras faces. Tem a face da baixa qualidade do estudo, do alto índice de evasão escolar, de adolescentes com 15, 16 anos que não foram alfabetizados ainda. E esses não alfabetizados ainda muitas vezes recebo no meu gabinete, faço a defesa em procedimentos de apuração de ato infracional, que é um adolescente que sequer sabe ler uma ata curta de um parágrafo, uma lauda de audiência. Essa é uma violência severa, uma violência mais ampla, não menor do que a violência pontual, terrível, que nós vivenciamos recentemente, mas é uma violência que deve ser discutida também. E tenho muito receio e muita confiança, por outro lado, nessa casa legislativa, de que cuide em nome da segurança com os retrocessos. Os retrocessos são muito perigosos. Talvez discutir em nome da segurança, redução de eventual direito de ir e vir de adolescentes, de crianças em colégios. Talvez o mais importante seja aqui discutir a invisibilidade desse rapaz que praticou o ato tão violento, rapazes, inclusive, e de outras crianças e adolescentes que ficam em uma construção de invisibilidade. A escola poderia ser o local de aparição social. Então, a escola, no estatuto, quando o lejador previu que crianças e adolescentes seriam sujeitos de direitos, era um dos vetores, um dos caminhos para que saísse da invisibilidade e que nós abandonássemos o adultocentrismo. Afinal, nós adultos criamos as leis, criamos os parâmetros, as regras, descumprimos muitas vezes, não cumprimos com os nossos deveres constitucionais, principalmente, quando se refere a uma escola de qualidade, e depois nós sentamos para discutir uma resposta inadequada, confusa, horrível e imbecil cometido pelo adolescente e por um adulto jovem, mas que decorre de uma série de outros problemas. Não aqui tentando justificar e tampouco explicar aquela situação. A situação viu terrível. Mas é importante a gente aproveitar esse espaço, sim, para discutir não a retrocessos e a implementação de melhor qualidade no ensino, melhor, uma escola mais convidativa para a criança e para o adolescente, promoção da categoria dos professores. Não represento aqui nenhuma categoria, represento a OAB, não me levem a mal, mas é importante que os professores sejam valorizados e que a escola em si seja valorizada. Investir em segurança é importantíssimo, desde que a gente não feche a escola, não feche os portões, não encastele a escola, porque senão nós vamos voltar para aquele paradigma anterior de institucionalização e menorismo. E sei que ninguém defende isso de má fé, mas nós precisamos ter esse contraponto, essa preocupação. E é com esse posicionamento de contribuir efetivamente, não é que apontar dedo para ninguém, agir como julgador, enfim, mas é com essa primeira fala que eu inauguro e espero voltar aqui várias vezes nesse ano e durante toda essa legislatura para poder discutir, auxiliar, aprender. E iniciando agora com a questão do direito à educação, acho importante nós trabalharmos também na perspectiva da segurança, mas não esquecemos de trabalharmos na perspectiva da promoção. Muito obrigado, doutor, cumprimentar o nobre deputado Ismael, daqui a pouco vai dar a sua contribuição. Também registrar aqui a presença da senhora Carla, secretária adjunta do Estado da Educação, não é isso? Muito bem-vinda. Vamos passar a palavra agora à nossa deputada Paulinha. Obrigada, senhor. ouvir uma mulher falar, não é? Obrigada, senhor presidente. Eu vou procurar ser breve porque nós temos um rito na casa que já inicia agora às 14 horas. Eu quero rapidamente agradecer a presença do nosso secretário de Estado, do João, representante do MP. Dizer que coaduno com o pensamento de muitos de vocês, mas me encontro muito próxima do pensamento expressado, exposado aqui pelo doutor Enio, da OAB, porque eu penso exatamente isso. o nosso secretário muito bem colocou quando a gente não deve enaltecer este tema, dar a ele uma visibilidade desnecessária que vai provocar talvez um sentimento controverso não desejado nas nossas crianças. Mas eu quero aqui relatar para vocês algumas questões que eu acho muito oportunas. Primeiro, é importante que este país, não apenas o nosso Estado, mas que este país se dê conta que nós estamos há anos vivendo um processo de mediocrização, de precarização do ensino público, em todos os seus aspectos. Talvez menos sentido nas escolas municipais, em algumas delas, e nas escolas municipais que tenha a felicidade de encontrar um líder acima da média, que consiga reunir forças comunitárias para edificar um processo minimamente adequado de formação. isso é um fato. Nós formamos mal os nossos filhos. O Brasil virou as costas para a educação há muito tempo e a gente não consegue ver, de fato, a aplicação prioritária dessa política. Isso é um ponto que eu quero deixar aqui claro. E acho, de fato, que a discussão da violência, ela passa pela discussão da violência fora dos muros da escola, porque ela não nasce ali. Mas eu quero relatar aqui uma experiência muito exitosa da polícia militar, no momento que cumprimenta a chegada também do coronel Araújo. e que eu vivi alguns anos em uma escola que eu me reservo à condição de não mencionar o nome da escola, porque eu vou relatar episódios negativos que a escola vivia até a inclusão de um programa que foi idealizado por um comandante jovem, nascido naquela terra, e que queria fazer algo para mudar o destino das crianças das comunidades mais pobres e violentas. e ele criou um programa chamado Sou Estudante, Sou Cidadão, e que a nossa escola integral em Bombinhas vai ter o privilégio de ser a segunda repetidora no Estado, que eu acho que é uma medida que tem que ser fortalecida, ainda que o Estado encontre alguns recursos mais para... Por que eu quero dizer isso? Porque eu vou contar rapidamente o relato do que vi. Eu tive o privilégio de ser uma das madrinhas dessa escola nesse município vizinho, e ele levou a polícia militar para dentro dessas escolas de uma forma tão doce, tão fraterna, que ela conquistou a confiança daquelas crianças de uma maneira que tornou uma das escolas no bairro mais violento da cidade. Para vocês terem ideia, depois de seis meses do projeto implementado, a polícia militar lá identificou nove casos de crianças que vinham sendo violentadas dentro dos seus lares. Naquela comunidade, policiais daquele mesmo batalhão que todo dia iam no início da hora... O projeto basicamente consiste nisso, em a polícia chegar, perfilar as crianças, estimulá-las no processo de liderança, porque não é só chegar e cantar o hino, é chegar e cantar o hino valorizando a criança. Isso promoveu uma mudança tão radical naquela comunidade, foi tão transformador, o envolvimento da sociedade, enfim. E aí o projeto foi tomando forma. A cada semana, uma autoridade, uma pessoa que instou sucesso na vida empresarial ou na vida pública, enfim, ia à escola para dar uma pequena palestra de dez minutos antes do início da aula e cada turma era acompanhada do policial até a chegada da sala e a turma era entregue pelo policial com o subcomandante, vamos dizer assim, da turminha. Eu sei que esse processo, que não demora mais que 15, 20, 30 minutos no máximo, no início das aulas, com a presença da polícia militar, transformou uma comunidade onde os policiais ali tinham matado o pai de um dos alunos, tinham, em outro confronto também, matado um irmão de um outro aluno, que as crianças tinham verdadeiro terror à polícia e elas passaram a amar a polícia e viveram uma estrutura disciplinar que surgiu de forma natural. E eu termino contando só o último relato, que foi uma das cenas mais emocionantes que eu vi na minha vida. Um dos atos consiste no momento da cantoria do hino do hasteamento da bandeira. E o menino, o menino que estava hasteando, é uma comunidade bastante pobre, o menino tinha um chinelinho, faz tempo que eu não via uma criança com um chinelinho com um prego, né, embaixo, assim, muito mal vestidinho, assim, roupinha muito simples, bem magrinho, e o trabalho dele designado para a polícia num enredo, porque cada criança tem, ocupa um espaço no cenário, era erguer a bandeira. Quando ele terminou o processo, o comandante virou para ele e fez esse, como é que chama? A saudação? A continência? E ele igual e disse, parabéns, meu jovem, você desempenhou muito bem o seu papel. Não houve palavras naquele momento, mas eu falo para vocês e me arrepia. Mas a sensação explícita que eu vivi naquele momento é que aquela criança nunca tinha recebido até então um parabéns de alguém. Ele não falou nada, mas o peito dele se encheu de orgulho de uma forma tão vibrante que todos nós que estávamos ali perto nos emocionamos com esse simples gesto que não reuniu uma palavra da criança para com o comandante da polícia. Então, eu estou dividindo com vocês essa experiência, porque eu acho que a polícia pode dar uma contribuição desta forma, sem fechar as escolas, mas sim engrandecendo o que a gente tem nas nossas crianças. E, de fato, secretário, é importante que o nosso governador tenha esse entendimento. Ou sim, ou sim. Nós não podemos correr o risco de o senhor virar para nós e dizer assim, ó, deputado, isso aqui nós podemos fazer porque não temos recurso. Quando chegar a LDO nessa casa, nós vamos discutir com clareza a prioridade desse Estado. Pode ter certeza, absoluta, e não serei a única a levantar essa bandeira, porque estão os educadores, os membros da Comissão de Educação, da proteção da criança e do adolescente, porque é isso, a falência do Estado está na falta de investimentos na educação. Muito obrigada, presidente. Graças a Deus. Vamos, aqui, queremos cumprimentar o nosso secretário de Estado da Segurança Pública, o Coronel Araújo. É uma honra tê-lo aqui. Daqui a pouco, o senhor fará uso da palavra. Quero passar a palavra agora ao nosso nobre Jair Mioto, nosso deputado. Senhor presidente, cumprimentando pela realização dessa audiência, cumprimentando o secretário Natalino, também o secretário Araújo, todos os deputados, eu apenas gostaria de, nessas considerações iniciais, citar alguns pontos que não podem passar desapercebidos se nós realmente queremos fazer uma análise completa do que aconteceu em Suzano. e um dos pontos é o acesso ilimitado dos nossos adolescentes, das nossas crianças, às redes sociais. O secretário falou muito bem que temos que esvaziar o problema e não promover o problema, mas, enfim, hoje nós precisamos avaliar isso, porque a apologia que existe nas redes sociais a tantas coisas que não deveriam ser acessadas por crianças, por adolescentes. Muitas vezes a internet é um território sem lei, parece que nós vivemos no Velho Oeste americano. Então, nós precisamos e podemos, como casa legislativa, criar leis que limitem essas situações, podemos penalizar sites, nós podemos tomar posições aqui. quando você vê um filho seu exposto a todo tipo de conteúdo e os pais têm dificuldade também, mas eu creio que nem é função, nós tínhamos que criar leis que dificultassem pelo menos isso. Também a questão do acesso, principalmente aqui na nossa grande Florianópolis, à droga, a droga, muitas vezes dentro das escolas, dentro de universidades, de escolas de ensino fundamental, ensino médio, a questão do bullying também. Então, para que pudéssemos ter uma discussão bem sinalizada, não podemos esquecer desses detalhes, porque o desrespeito para com os professores dentro da sala de aula, hoje, eu vi a deputada Paulinha comentando, deputada, eu fui um dos que ia para a escola com chinelo, com um prego no meio, a minha mochila era um pacote de açúcar, cristal açúcar, não gosto dessa marca de açúcar, não sei porquê, mas é uma marca boa, não quero fazer, é uma marca boa, tem trauma dessa marca, era a minha mochila, ia de conga, chinelo furado, rasgado, colocava um prego para segurar a tira, e eu vejo que o fato de poder estudar, fazer o ensino fundamental, médio, uma faculdade, uma pós-graduação, é libertador, faz com que o indivíduo cresça na sociedade, então o acesso à educação é importantíssimo, mas outra coisa também, o distanciamento dos pais, hoje as APPs estão esvaziadas, os pais, parece-me que há até uma corrente de afastar os pais das escolas, quando na verdade deveríamos promover a integração dos pais às escolas, os pais estarem participando, apoiando, acompanhando, então eu creio que todas essas coisas, o apoio psicológico também aos estudantes, nós vivemos hoje uma geração, essa geração pós-milênio, que já passamos X, Y, Z, não sei que nome vai se dar, é o que está vindo aí, mas é uma geração muito mais fragilizada, é uma geração que não tem resiliência, que tem dificuldade para lidar com frustração, eu vejo também que os mecanismos de ensino, nós continuamos com o quadro negro, que aliás não é negro, é verde, não sei por que chama o quadro negro, nós continuamos com o quadro negro sem ter um computador na escola, sem ter um data show, sem ter novos mecanismos de ensino, então eu creio que passa por tudo isso, então apenas, senhor presidente, para tentar enriquecer um pouquinho o nosso debate aqui, muito obrigado. É, muito bem colocado a questão da família, eu dei o meu testemunho no evento que eu participei, eu venho, sou de uma família pobre também, natural do Rio de Janeiro, eu vim de uma comunidade, comandante, chamada Morro do Cosme Damião, aonde o tráfico reinava, mas a minha mãe sempre presente, quero ver com quem você anda, e ela dizia, não quero você andando com ele, nem com aquele, quer dizer, sempre presente na escola e graças a Deus nunca peguei um cigarro de maconha, vivendo numa comunidade, vivendo onde o tráfico reinava, mas tudo por causa da presença dos meus pais na minha vida, somos três irmãos e nenhum deles tiveram envolvimento com drogas e eu atribuo a isso, a família está presente, isso é muito importante, eu passo a palavra, agora vamos ouvir o nosso comandante, Araújo. Bom, em primeiro lugar, após saudar todos os presentes, sem nomeá-los, mas igualando a todos na importância nessa ocasião, dizer que é um prazer, uma honra poder estar aqui lado a lado com o secretário da Educação, porque são poucas as comissões ou poucas as ocasiões que se tem a percepção do quanto a educação e segurança caminham juntos e de mãos dadas. Os poucos minutos que estive aqui, ouvi coisas maravilhosas, e algumas avaliações suas são falas minhas, antigas, no sentido de que pouco vale pensarmos o Estado se o Estado não for capaz de proteger os mais fracos, os mais velhos, as crianças, as mulheres, os doentes, e que há pouca esperança se a gente não for capaz de proteger as crianças que são basicamente o nosso futuro. Esse discurso que pode parecer um pouco piegas, pode parecer demagógico, pode parecer um clichê, que, na verdade, ele se torna realidade quando a gente vive o dia a dia das escolas e vê que as crianças podem, diante da inabilidade do Estado, serem submetidas a condições extremamente desfavoráveis ao seu crescimento, à sua construção enquanto seres humanos, quando essa incapacidade se torna a degradação do ambiente físico, se torna a incapacidade de gerar um ambiente pedagógico adequado, ou um ambiente minimamente seguro. A questão da proteção das crianças, e eu concordo, ela é apenas uma parte do problema. A Polícia Militar desenvolve programas institucionais bem robustos em várias áreas. Eu sempre gosto de destacar, nós temos a Rede Catarina que protege as mulheres vítimas de violência, nós temos a Rede de Vizinhos que protege a vizinhança, nós temos a Rede Escolar que atende as escolas e que não por acaso atende os três ambientes fundamentais de socialização, a família, o entorno, a vizinhança e a escola, justamente sabendo que esses são os locais e esses são os momentos onde a gente vai construir as futuras gerações. O episódio de Suzano acabou jogando um holofote, dando um destaque a um fato que não é regra, mas que é preocupante, porque ele é a ponta do iceberg na nossa avaliação de uma série de equívocos de construção de sociedade, de modelo de segurança, de modelo de educação, de forma de socialização, de construção de pertencimento, de sentimentos de proteção e acolhimento e assim por diante. Nós entendemos, quando se faz gestão de risco, há duas variáveis muito importantes. Uma é você reduzir as ameaças e a outra é você aumentar os fatores de proteção. Então, de um lado, é importante que os comportamentos associados ao que aconteceu em Suzano, mas não somente isso, porque isso é exceção, a regra da violência das escolas não é um comportamento divergente de alguém que pega a arma e mata todo mundo no colégio, a regra é a entrada do tráfico de drogas, as gangues e as facções dividindo a escola em nós e eles. Não é segredo que eu venho do chão de fábrica, eu venho do batalhão e, durante muito tempo, nós monitorávamos a frequência nas escolas para monitorar o movimento das facções nas comunidades mais pobres, porque nós sabíamos que, quando uma facção dominava, os filhos dos traficantes ou dos moradores da outra área não podiam ir para a escola, porque a escola estava dominada por aquela facção, uma escola que hoje foi recuperada em um projeto maravilhoso graças à parceria público-privada que é o Colégio Paranchieta aqui em Florianópolis era um exemplo disso e, ao mesmo tempo, é um excelente exemplo de como é possível mudar, de como é possível revolucionar e tornar esses ambientes saudáveis. Então, essas violências têm que estar dentro do escopo do nosso trabalho da polícia militar. é claro que tem que ter um pragmatismo, não é, deputado? Tem que ter um pragmatismo. Nós fizemos uma série de reuniões com a educação, a gente se preocupou com esse assunto e a gente dividiu esse assunto em três eixos, basicamente, nas reuniões de estruturação. Um eixo voltado especificamente para incidentes como os que ocorreram, o que ocorreu, na verdade, em Suzano e que já havia acontecido no Rio de Janeiro alguns anos antes, que era a questão do atirador solitário, ativo, que é alguém que entra disposto, uma ou mais pessoas, a provocar mortes e fazer o que a gente chama de suicide by cop, que é se matar pelas mãos do policial, que normalmente acaba sendo o destino dessas pessoas pelo próprio tipo de comportamento. Verificamos que era importante criar uma cultura de identificar dentro das escolas os sinais de alerta e deliberamos criar materiais educativos para as crianças e para os professores para que os sinais desse tipo de comportamento sejam detectados e que, principalmente, as crianças sejam estimuladas a relatá-los aos adultos, deixando claro que isso não é deduragem, que isso não é caguetagem, que não é um comportamento negativo, que é um comportamento de ajuda. Segundo a medida que nós mapeamos, e eu sou muito pragmático, nós estamos estruturando uma rede de informações com as escolas, com uma linha quente de WhatsApp com a nossa inteligência, para tomar de imediato conhecimento das informações que forem coletadas da primeira ação. E, usando as ferramentas que nós temos de pesquisa de fontes abertas de internet e tal, ser capaz de traçar rapidamente um perfil e devolver para a polícia local uma avaliação de risco mais adequada e, junto com a polícia civil, com a educação, com outros atores que trabalham com a proteção de criança e adolescente, ser capaz de intervir antes que o fato aconteça. E, por último, nós estamos criando um módulo de procedimento operacional e de treinamento para que os policiais tenham uma forma previamente padronizada e treinada para intervir nesses incidentes que têm uma característica muito própria, a rapidez com que evoluem, a letalidade com que eles se desenvolvem, para que, mesmo nas pequenas cidades onde não há grupos táticos estruturados maiores, o policial local saiba como identificar essas situações e intervir. Só que a conversa evoluiu, não é, secretário? E nós chegamos também à conclusão de que as outras violências têm que ser atacadas. Não adianta gastar uma energia enorme com o que é a exceção e por que não está na mídia deixar oculta toda a outra discussão, que é a discussão do bullying, do assédio moral, da presença das drogas e das organizações criminosas como consequência dentro das escolas e assim por diante. E, além do programa que nós já temos da rede escolar, onde está a patrulha escolar, nós temos discutido uma parceria no sentido de intensificar a proximidade do compartilhamento de recursos entre educação e segurança, otimizando os recursos financeiros, inclusive, para que nós tenhamos uma estrutura mais presente junto às escolas. Alguém falou do controle da internet. Essa é uma questão bem importante para reduzir as ameaças, mas, como é um controle difícil, nós entendemos que uma forma de lidar com esse problema é aumentar a proteção. e, nesse sentido, tornar o policial um referencial de comportamento positivo, mais presente na escola, com projetos como aqueles que foram descritos pela deputada Paulinha, estudante cidadão, que é um projeto onde o policial se apresenta como exemplo de uma pessoa bem-sucedida, de bons princípios, transmite valores, faz com que, mesmo vulneráveis à internet, a influências externas, a criança tem estrutura para, junto com os educadores, triar as boas informações é exemplo do que a gente já faz no ProERD. O que é importante destacar, e eu finalizo nesse sentido, é que a Polícia Militar tem muito claro o seu mistério, tem muito claro a sua missão de proteger. Então, hoje, a Polícia Militar se abstrai um pouco do conceito mais jurídico de preservação da ordem e nós utilizamos um verbo de ação que é o verbo proteger. Então, o nosso negócio é proteger, proteger as pessoas, as nossas crianças, o lugar onde elas vivem, as coisas que elas fazem, aquilo que as pessoas possuem, a cultura que elas construíram, os valores em quem elas acreditam e todas as instâncias onde essa proteção seja necessária, nós estaremos presentes, não com discurso, o nosso forte não é discurso, militares são mais diretos, mas com pragmatismo. E que, tantas vezes quanto necessário, vira essa comissão ou as comissões que se apresentem para prestar contas, para ouvir as ideias, para trazer os projetos, para agregar esforços, nós da segurança pública, não só a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, IGP, Polícia Militar e Polícia Civil, nós estaremos disponíveis dentro dessa parceria, não é, secretário? Que é o que tem sido, talvez, o ponto forte e diferencial do atual governo, essa capacidade de atuar de maneira integrada, sinérgica, compartilhando recursos e esforços para atingir os objetivos que a gente considera relevantes e cuja relevância muitas vezes vem pela fala de uma comissão como essa. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, comandante. Vamos dar a palavra agora à nossa deputada, Luciane Carminati. Boa tarde a todas as autoridades aqui nominadas, secretário de Estado da Educação, a Carla, também adjunta, toda a equipe da sede, também ao João de Carvalho do Ministério Público, ao AB, o Enio, a Ficã, a Gilmara e o Comandante Araújo. Também cumprimentar os alunos, alunas, a Larissa, a Bruna e a Gabriela, do Instituto Federal de Palhoça. Legal ter vocês aqui. E também do Colégio Eltinho, Jardim Atlântico, a Manuela, a Miriam, a Maísa, Stunf. Eu quero cumprimentar a todos. Primeiro, registrar aqui, presidente, que nós temos cinco deputados aqui da Comissão de Educação que eu presido. Veja só. O deputado Ismael é membro da nossa Comissão de Educação. O deputado Cobalchini é membro da nossa Comissão de Educação. O deputado Ana é membro da nossa Comissão de Educação. Eu presido a Comissão de Educação. Então, para dizer o quanto a educação está preocupada com esse tema, nós, inclusive, aprovamos, de minha autoria, uma audiência pública para tratar desse tema. E a primeira pessoa que eu fiz contato foi com o secretário. E foi justamente quando, da ocorrência de Suzano, e nós avaliamos que era importante dar uma esfriada, porque a nossa emoção não pode tomar conta da nossa razão. Eu acho que a emoção é fundamental, é sentimento, dá vida, mas nós estamos aqui para legislar com tamanha responsabilidade à luz da nossa Constituição Federal, que pressupõe princípios dentro de um Estado democrático de direito. Então, nós seguramos esta audiência, e, quando eu vi o convite aqui, eu disse, bah, mas essa comissão agora saiu na frente. Mas eu estou aqui também, presidente, para prestigiá-lo e os demais deputados, para dizer que nós queremos continuar esse debate, mas com muita responsabilidade. e eu confesso que eu fiquei muito feliz com as manifestações que me antecederam, porque eu entendo que é este o caminho e concordo também nos governos anteriores a maior dificuldade. E olha que eu sou uma deputada de oposição a três mandatos e continuo sendo de oposição, mas a gente tem que ser muito sincero e verdadeiro. É a primeira vez que eu consigo ver as secretarias sentar e pensar problemas que não são de uma secretaria. Quer dizer, a educação não vai resolver o problema da violência. Primeiro porque não é policial que vai resolver esse problema. Nós não temos nem policiais na rua. Vamos falar a verdade. A gente tem dificuldades em colocar o aparato policial. Segundo, que a escola tem uma tarefa que é diferente do que lá fora acontece. aqui no espaço educativo é o debate do processo educativo. E as outras secretarias como a sua têm que dar o suporte para que lá dentro tenha isso. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça essas funções. Também quero dizer, comandante, que eu já fui secretária de Educação em Chapecó e nós ampliamos o PROERD de forma estrondosa. Mas também o PROERD não dá conta sozinho, porque ele pega algumas turmas e o aluno fica ao longo da vida se relacionando com toda a sociedade. Então, eu concordo plenamente aqui. A gente precisa discutir esses vínculos todos que existem para além da escola. Senão, nós vamos achar que está resolvido, vamos colocar um policial com arma na porta da escola. Está nada, pega na rua. Você foi. Então, acho que a gente precisa discutir outras coisas. E eu vou ser repetitiva em algumas questões. Eu já tinha notado, então, vou continuar com o meu esquema aqui, porque eu quero reforçar algumas ideias aqui. Concordo plenamente. Domingo, nós discutimos o dia de combate ao bullying. Tem muitos casos que a gente vê de crianças negras que sofrem preconceito, crianças obesas que sofrem preconceito, crianças de religiões afro, espíritas, ou que não têm nenhuma fé, digamos assim, os gnósticos, os ateus, enfim, que têm que ser respeitados também, porque são cidadãos, estão na escola pública. A escola pública é um espaço de todos. O bullying, ele interfere nessas relações. E eu diria mais que no processo de construção da aprendizagem, a aprendizagem também é algo emocional. A gente, na nossa vida, tem bloqueios com alguns professores. Por que a gente tem bloqueios? Porque não liga essa coisa, sabe? Tem alguns que são um paredão. Eu tenho professores hoje que são meus amigos e eu tenho coragem de dizer, cara, você me torturou na escola. Você é meu amigo, você me torturou. Então, a gente precisa discutir essas coisas de uma forma tranquila com professores e com alunos. Precisamos discutir o bullying. Já tem lei federal, já tem lei estadual sobre isso. Tem escolas com belíssimos trabalhos, mas tem escolas que não dão a devida atenção para o tema. Eu sempre sou da tese do diálogo. E, quando eu falo em diálogo, eu não estou dizendo que, para algumas situações, tem que ser um diálogo mais duro. E aí, eu também fico muito indignada quando dizem que no ECA não tem medidas. O ECA tem medidas, só que nem sempre elas são colocadas em prática. Então, tem medidas, mas sempre as penas têm que ser proporcional ao agravo. Porque, quando a dose é demais, quando você está com gripe e dá uma dose para tratamento de câncer, você mata o sujeito. Então, eu acho que a gente também tem que discutir isso. nós temos também uma lei federal que trata dos núcleos nas escolas. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa também avançar. Porque eu penso que, às vezes, as escolas dão atenção para a questão da violência quando acontece alguma coisa. Aconteceu, então, a gente vai agora ver o que nós temos que fazer. Não pode ser isso. Tem que ser uma cultura efetivamente construída. Sábado era o dia da família na escola. Eu estava em uma escola, secretário. eu fui visitar a escola que completou 85 anos, a José Boatê, e lá eu senti os pais, as crianças, e o clima que os professores conseguem construir, mesmo em uma escola que, às vezes, é rodeada de violência. Então, eu aposto muito na construção de projetos de inclusão. Para nós, esse é o carro-chefe. Aliado a isso, tem que ver que medidas cada um tem que fazer. Eu concordo plenamente. e eu, inclusive, anotei aqui, crimes cibernéticos. Não é só punir sites, porque tem um problema que é o submundo da internet, que ninguém chega. Esse é o que mais me preocupa. E aqui é que entra o serviço de inteligência, na minha avaliação, que tem que funcionar. Porque do que eu ouvi, do que eu estudei sobre o caso de Suzano, eu confesso, comandante, posso estar muito enganada na minha profunda ignorância sobre o tema da segurança pública. Mas vai acontecer mais casos do que eu li. Me preocupa muito. Porque é esse submundo que ninguém entra. Então, aqui tem uma responsabilidade que não é do secretário de educação. E talvez não seja nem do comandante aqui, mas é de outras esferas do governo que tem que agir rápido para coibir essas tentativas. e, muitas vezes, anúncios de futuros casos. Então, eu estou apenas aqui para dizer o seguinte. Creio que as duas comissões, presidente, têm que andar junto. Criança, adolescente, educação, cultura. Nós precisamos andar juntos. Eu acho que esse é o sentimento aqui dos deputados que fazem parte dessa comissão. Mas que a gente tem que ter uma construção direta com o professor. Por isso que eu pensei na audiência. Porque, se a gente ficar nas autoridades por cima, não chega lá no professor. Não chega. E o professor tem que estar convencido, porque ele tem que estar valorizado, ele tem que se sentir forte em condições de construir um projeto coletivo, junto com a comunidade e com os estudantes. Então, a minha aposta é, sim, nós podemos enfrentar dentro de uma perspectiva intersetorial e discutindo, inclusive, para além de governo, de outros poderes e instituições que precisam garantir a segurança necessária. Claro que aqui a gente está falando escola. Eu nem estou saindo da escola aqui, porque aí o dilema seria ainda maior. E, para terminar, dizer que esse tema, ele é um tema que preocupa, mas ele está dentro, sim, de um contexto maior. Eu fui professora de primeira série. Eu nunca vou esquecer de um menino que ele era repetente há cinco anos. Ele era extremamente agressivo. Ele chegava na sala de aula, deputado Ismael, e ele olhava para cada um e dizia o que foi? Quer que eu te bata? Que eu te bata? Era assim a fala dele. Quando eu entendi que o menino estava há cinco anos repetindo, o que você lê numa cara de uma criança que está há cinco anos repetindo? Quer dizer, eu não sou nada. Eu sou um ignorante, um burro, um analfabeto que nunca vou aprender. No dia que esse menino aprendeu, eu chorei com ele, porque eu vi que ali estava a saída para muita coisa. E esse menino continuou na escola. Ele não desistiu. Agora, se ele repetisse mais alguns anos, o caminho dele não seria a escola. Então, eu quero apenas aqui deixar esta mensagem. nós os chamaremos, com certeza. E eu preciso muito que vocês venham para nos ajudar a fazer esse diálogo, que não é só com a rede estadual, é com a rede municipal, é com a educação infantil também, é com a rede privada, muito importante, é com as nossas universidades. E precisamos, deputado Ismael, cruzar a sua comissão também nisso, que é a comissão que discute o combate às drogas. Acho fundamental essa intersetorialidade aqui também, agradeço e parabéns às autoridades por essa compreensão. E, se for essa perspectiva, estamos juntos, é esse o caminho, temos que somar. Obrigada. Obrigado, nobre deputada. Quero passar a palavra agora à representante da FECAM, a senhora Gilmara da Silva. Boa tarde a todos. A FECAM, que, em nome dos 295 municípios, se sente muito prestigiada de sentar a essa mesa e ter a oportunidade de discutir um tema tão relevante. Gostaria de agradecer ao presidente dessa comissão, deputado Sérgio Mota, estender o agradecimento e os cumprimentos a todos os demais integrantes, mas fazer dois destaques especiais, se me for permitido. Gostaria de fazer um destaque especial ao trabalho do Ministério Público de Santa Catarina, que é extremamente parceiro em todas as angústias da educação pública desse Estado. Na sua pessoa, nós sempre tivemos respaldo para sentar, discutir e buscar soluções. E queria fazer um destaque à Secretaria Estadual de Educação, ao professor Natalino e à professora Carla, secretária adjunta do Estado e dizer, como já foi dito nessa mesa, que em muito tempo nós não tínhamos a oportunidade de sentar e começar a planejar juntos ações para o povo catarinense. Iniciamos em 2019 ousadas ações de políticas públicas e educacionais no sentido de começar a trabalhar para o cidadão catarinense e não para uma ou outra rede de ensino. Então, muito obrigada, Secretaria de Estado da Educação, por essa delicadeza com os municípios a fim de que a gente possa fazer uma ação diferente. Gostaria de destacar a palavra da deputada Paulinha, que infelizmente não está mais aqui, e dizer que eu também tive a oportunidade de ir muito, muito de perto, acompanhar o Sou Estudante, Sou Cidadão. E acrescentar a palavra dela que dois outros fatores foram essenciais na alteração da visão dessa comunidade para a escola e para o trabalho da polícia. A polícia faz as refeições com as crianças no dia da atividade. E a família, no primeiro dia, levava a criança e deixava lá e ir embora. No segundo dia, ficavam no portão. No terceiro dia, começaram a participar da atividade. E nos outros dias, ganharam até a boina, que as crianças também ganharam para cantar o hino nacional. Então, são atividades extremamente planejadas para inserção social e para valorização da família. Extremamente importante. Gostaria de destacar também que nós tivemos, no ano passado, a aprovação da Lei Nacional nº 13.663. Ela é o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática. Ela vem regulamentar a lei do combate ao bullying de 2015 e traz nela muitos encaminhamentos absolutamente importantes para a gente, talvez, conseguir um dia chegar de novo numa mesa tão seleta como essa e não discutir a questão da segurança, e sim discutir a questão da continuidade da qualidade do ensino. Gostaria de destacar que essa mesa já levantou a preocupação com a internet e de dizer que, a partir da Base Nacional Comum Curricular, na competência geral nº 5, nós precisamos discutir, no âmbito da escola pública, a cultura digital. Para além do acesso à internet, para além do conteúdo da internet, para além da manipulação da internet, a gente precisa discutir uma cultura digital. Estamos no século XXI, a ferramenta digital impulsiona todos os setores da sociedade e a educação... Ao vivo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agora, também ao vivo, você fica aqui na TVA com a Sessão Ordinária.